Nós entendemos que esse processo de consulta popular é importante para que se envolva toda a sociedade civil no processo de discussão dos eixos temáticos da conferência de cidades, para que a gente possa, além de avaliar o processo que vem se construindo desde a primeira conferência até a quinta conferência, também estarmos motivando, estimulando, fortalecendo o processo de criação dos sistemas municipais. No estado do Piauí ainda há muita carência nesse sentido e é necessário que nesse processo de conferências agora, mais cidades, mais municípios e, obviamente, a população se envolva e garanta que esse sistema de desenvolvimento urbano possa estar acontecendo lá na cidade, que é lá onde realmente a população necessita dessas políticas públicas. Quinta Conferência Nacional de Cidades, de 20 a 24 de novembro. Saiba mais em cidades.gov.br barra 5 Conferência.